Que querida! AK 47 canta demais Ela encheu um tal a forte pra tropar do party DJ Jão, solto o beat, só pressão Nessas beats, puta, vontade de te deixar no ar O LED, Gizé e nós o Anib Tá com calor, mata sua sede Tá com sorte, não vou fuder sua mente Só sua bunda, tudo também deixa maluco Você linda e cintilante, como você faz o papel de amante Sem preocupar, joga lindos traficante Lá do alto do mirante, já de mirar Você vai sentar no colinho do João Já que a mocinha é bem educada Popa a palma da mão no chão E a favela tá paudeada A TBS chegou de um jeito que quase ninguém esperava Vocês pediu na lançou um hit Com a mulher fica molhada Popa a palma da mão no chão Já que a mocinha é bem educada Pode ser um puteiro então Se passar da barrigada Ela não leva pro coração Não se apega em quase nada No piquezinho é só sentadão Que aí ninguém é nota Quarta e sete, canta demais Ela senta forte pra tropa do Paris Que jejão, solta o beat, só pressão Nessas beat, puta Vontade de te deixar no ar Rola de XR e nóis rua Né bim, tá com calor Mato sua sítia, tá com sorte Eu não vou fuder sua mente Só sua bunda Puta me deixa maluco Popa a palma da mão no chão E a favela sim é bem educada Pode soltar o bebê então Passar da barrigada Qual parte que tu não entendeu Que isso de saudade Não valia que era só um pente Uma noite de putaria Pagando de inocente E me ligando todo dia Não saiu da tua mente Acho que meu piro vicia Para sua louca vai perdendo essa mania O que nó come de buceta Tu não comprou de calcinha Para sua louca vai perdendo essa mania O que nó come de buceta Tu não comprou de calcinha Tá de caô Caô com os que o que nó come de buceta Tu não comprou de calcinha Tá de caô O que nó come de buceta Tu não comprou de calcinha Pra quarenta sete Canta demais Ela senta forte pra tropa do Paris Que jejão Solta o beat Só pressão nessas beats Puta, vontade de te deixar no ar OLED XR e nóis voar Né bim? Tá com calor Mata sua Cid Tá com sorte Manrou fuder Sua mente Soça bunda Puta me deixa maluco No Vitor Não, 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 não Pique de Vitor Tem que ser agora, tem que ser agora É isso que elaira Pique Zina Pique Zina Piquezina 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 Quando o PH chega nas no YouTube fudeu